Fala galera! Se inscreve no canal, compartilha, comenta e tamo juntos! Após ter celular roubado durante Aeronego, Rodrigão tem conta em rede social acqueada O usuário do atacante foi utilizado para divulgar chave Pix e pedir dinheiro Clube divulga nota oficial dias depois de ter o celular roubado durante festa de acesso no desembarque do Vitória O atacante Rodrigão passa por uma nova dor de cabeça Na tarde deste domingo ele teve a conta em uma rede social acqueada O usuário do jogador foi utilizado para divulgar chave Pix e pedir dinheiro O Vitória publicou uma nota oficial para alertar a torcida sobre o ocorrido e reforçar que Clube e jogador não possuem vínculos com a chave Pix divulgada na conta do atacante O atleta Rodrigão teve seu Instagram acqueado e não está sob posse da sua conta Além disso, o atleta e o clube informam que a chave Pix postada no Instagram acqueado não possuem nenhum vínculo com o esporte Clube Vitória nem com o jogador, escreveu o clube O roubo nem tudo foi festa na recepção dos jogadores do Vitória no aeroporto de Salvador O atacante Rodrigão denunciou um roubo de celular Ele usou as redes sociais para dizer que foi furtado no desembarque Não sou muito de ficar postando vídeo, mas aconteceu uma coisa lamentável comigo ontem no aeroporto Roubaram meu telefone Triste por isso ter acontecido ontem naquela muvuca, mas feliz pelo acesso Então quem tem meu contato, favor não mandar mensagem porque roubaram meu telefone, disse o jogador Em mensagem para o torcedor, o Vitória disse que o atacante perdeu o celular e pediu o aparelho de Rodrigão fosse devolvido na toca do leão Fala galera! Se inscreve no canal, compartilha, comenta e tamo juntos!